Lembro do dia que eu cheguei em casa Um sapatinho na beira da escada Você correu e logo me abraçou Me disse sorrindo, Deus nos abençoou Tanta alegria eu não posso esconder Amor eu estou Amor eu tô esperando viver Esperando beber Você é tão linda Esperando beber Você é tão linda Eu amo você Você é tão linda Esperando beber Você é tão linda Eu amo você Então corri e logo te abracei Te disse sorrindo, Deus nos abençoou Tanta alegria eu não posso esconder Amor eu estou Esperando o bebê Me sinto tão linda esperando um bebê Me sinto tão linda, eu amo você Me sinto tão linda esperando um bebê Me sinto tão linda, eu amo você Um milagre assim tão lindo Não dá pra explicar Gerar em mim um sonho Que veio de você Me sinto tão linda esperando um bebê Me sinto tão linda, eu amo você Me sinto tão linda esperando um bebê Me sinto tão linda, eu amo você Você é tão linda esperando um bebê Você é tão linda, eu amo você Você é tão linda esperando um bebê Você é tão linda, eu amo você Você é tão linda, eu amo você Você é tão linda, eu amo você Assim como mudam as estações Se acaba o frio de um inverno E se espalham pela vida As flores de uma primavera Aquele domingo foi assim O sol pela manhã anunciava Setembro, trouxe o perfume Que me faltava Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você, os meus dias serão Com você, os meus dias serão Primavera, a flor mais bela Que Deus plantou em meu jardim Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você, os meus dias serão Abriladera, a flor mais bela Tão bela quanto as rosas Preciosa como um lírio dos vales Seu nome é forte Uma flor que resiste ao deserto Seu sorriso em minha memória Estará sempre guardado Tão bela, preciosa Filha amada do Pai Bela, tão bela Seu nascer transformou minha história Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você, os meus dias serão Primavera, a flor mais bela Que Deus plantou em meu jardim A flor mais bela E a flor mais bela Pra fazer sorrir a nossa vida E a flor mais bela Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você, os meus dias serão primavera A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você, os meus dias serão primavera A flor mais bela A flor mais bela A flor mais bela Obrigado.